Fazendo meu segundo unboxing de compra realizada no site Health Designs, compra efetuada dia 6 do 12, com chegada do produto 16 do 1, 40 dias de espera, porém o preço compensa, como já dito. Aqui está a embalagem que eles enviam para nós, não é mais caixa, esse saco bolha, mas tudo bem. Bem, eu queria fazer um breve relato, a princípio eu tinha um pouco de, uma certa descrença com importação de suplementos, medo, será que chega, será que não chega, será que vai ser taxado, não vai, será que vale a pena mesmo? Se comparado com os preços aqui, compensa muito, e chega, realmente chega, eu sou mais uma testemunha que você compra e demora, mas chega, chega o produto. Eu não tenho pressa quanto ao produto, quanto aos suplementos, mas para quem tem é um pouco complicado, para mim está compensando muito. E é isso aí, para maiores informações, clique no link abaixo, cadastre-se no site para fazer suas compras, use o código promocional para ter 5 dólares de desconto, e é isso aí. Vamos comprar aí, porque vale a pena.